Olá, meu povo! Bem-vindos a mais um passeio com a Aldirinha. Vamos! Vamos! Desta vez, para variar, nós estamos em São José dos Pinhais, mais uma vez. É uma região já conhecida de você, mas hoje, dia 12 de maio, talvez o vídeo não vá ao ar hoje, mas terça-feira, 12 de maio, eu vou descer para a região central de São José dos Pinhais. E nós vamos dar uma olhada como está a questão do movimento. Todo mundo mascarado. Eu estou de máscara no carro agora. Não é necessário, mas é que eu acabei de sair de um lugar e já vou parar logo em seguida em outro. E essa máscara aqui é aquela de material de construção, né? É quase a N95, a N92, eu acho. Ela tem 92% de proteção. A N95 é 95%. Ela, no material de construção, na embalagem, é escrito PFF1, se eu não me engano. E ela é ruimzinha de tirar, mexe em todo o cabelo, então já fica com ela aqui, né? Aqui é a rua Barão do Cerro Azul. Estamos a três quadras da rua 15 de novembro. Vamos cruzar agora a rua Voluntário da Pátria e a próxima rua ali é a rua Isabel a Redentora. Lotérica, lotérica cheia de gente ali. Fila com distanciamento social, né? Deixa eu ver para onde que eu vou. É, na verdade, eu deveria ter virado ali na Isabel a Redentora, mas tanto faz. Banco também com fila, movimento está normal. Já vi isso. Eu vou na rua 15 de novembro, preciso comprar algumas coisas, preciso ir na farmácia. Ali na rua 15, a gente consegue ter uma boa noção de como está o isolamento, se existe isolamento. Acho que não existe mais. A questão do isolamento é o seguinte, quando um sai, o outro se motiva a sair também. Vamos subir para cá. Vamos ver se a gente acha estacionamento. Um bom sintoma para ver se a cidade está menos movimentada é achar vaga para estacionar. Eu preciso achar vaga ali para cima. Eu já estou vendo ali, parece que aqui há vagas. Até eu acho que eu vou estacionar ali. É, eu já vou estacionar aqui. Aproveitar, porque eu achei uma vaguinha aqui. É, só que aqui não dá, na verdade. Aqui não é bem vaga. Eu vou ficar fora. Então vamos puxar o carro e subir. Aqui é o cruzamento com a rua Passos do Livé. Aqui é, realmente não há isolamento. Não há, as pessoas estão na rua. O movimento está um movimento normal de uma terça-feira por volta das 14 horas. Não tem nada de diferente aqui. Lojas todas abertas. A única diferença é um acessório no rosto das pessoas, chamada máscara. Fora isso, nada de diferente. Olha só. E eu vou parar aqui, ó. Vou esperar essa senhora sair com o carro ali e ver se ela vira. Muito enrolada ali, vou para frente. O ranelinha estava indicando para eu cruzar a rua ali, né? Mas não é muito saudável fazer essa manobra aqui. Realmente movimento intenso em São José dos Pinhais. A farmácia que eu queria ir, é logo ali um pouquinho à frente da onde eu estava esperando para estacionar. E tem convênio com o estacionamento à nossa esquerda aqui. Só que é meia hora e eu preciso ir na farmácia e ir em mais um algum lugar ali. Então, estamos assim em São José dos Pinhais, no Andepara. É ruim de gravar no centro da cidade. Vai ser andando e para, né? Mas só para a gente ter uma noção de como estava. Acho que eu não vou descer aqui. Ou será que eu desço aqui? Vamos descer aqui. Essa rua aqui é sempre bem movimentadinha. Difícil de achar vaga. É, a rua 15 está com todas as lojas abertas. E acho que eu vou parar aqui. É aqui que eu vou parar. É aqui que eu vou parar. É aqui que se preparou. Se inscreva no canal. É isso aí, meu povo. Visitei a rua 15 de novembro. O movimento está intenso. Parece que o povo só estava esperando esse momento. E a única coisa que se diferencia do normal é que as lojas estão com aquelas fitas zebradas na porta. Reduzir o tamanho da entrada. E tem a mesinha com álcool em gel na porta. E 90% das pessoas estão usando máscara. 90% estão usando máscara. Das 90%, 50% estão usando errada. Com o nariz de fora, máscara abaixada e assim vai. Mas a rua 15 está com movimento intenso. Então voltou tudo ao normal aqui. Em termos de isolamento social não existe mais. Mas existe algum distanciamento em filas. E só. Aqui é a rua 15 de novembro. Agora tem poucas pessoas atravessando a rua, mas já dá para ter uma noção. E é isso pessoal. Assim foi nosso passeio pela área central de São José dos Pinhais. Vamos aproveitar para enlongar um pouquinho mais o vídeo. Eu vou deixar gravando aqui até a hora que eu achar que está bom aí. Ou até enquanto aguentar os dispositivos de filmagem. Aqui é a Avenida Wibar Bosa. Antigo colégio ideal. Uau, colégio com Jesus e FAI. O que? O que? Fala aí. Nada? O que você tem? Tosse? Mas falha é alto. Não. Aqui é a antiga UPA de São José dos Pinhais. Virou atendimento multiprofissional. Mas esporadicamente ou temporariamente. Virou o centro do tratamento do coronavírus. Quem tiver coronavírus aqui em São José dos Pinhais é neste lugar que deve procurar socorro. E ali que ficará isolado ou internado. O que pai? É. Ah, está concordando? É isso? Não. O pai veio ali no geriatra antes da quarentena. Daí passou por uma consulta com o geriatra, com a fisioterapeuta, psicóloga. E não deu tempo, mas deveria passar pela consulta com a nutricionista e com a fonoaudióloga. E não deu tempo, mas deveria passar pela consulta com a fonoaudióloga.